Olá, eu sou a Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso cantinho. E hoje a gente vai fazer um projeto pré-química bem reconstrutor, porque logo logo vem retoque de raiz por aí. Mas antes de começar, eu já te peço para você deixar um like logo no início do vídeo, porque um gesto que não custa nada para você é muito importante para mim. Aproveita e já se inscreve aqui no canal também, que assim você não perde nenhum conteúdo. Se você gosta desse canal e quer apoiar para que ele possa continuar crescendo e evoluindo, você pode clicar no botão Valeu Demais e assim também fazer parte desse projeto e da história desse canal. E se por um acaso você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram. Tudo que é notícia de última hora, novidade, coisa urgente, eu posto primeiro lá. Então quem me segue no Instagram sabe de tudo de primeira mão. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que comentou lá no meu último vídeo, dizendo que sentiu falta de mim e tal, que eu andei sumida. Eu quero muito agradecer a vocês. Eu fiquei muito feliz em ler os comentários. Eu também sinto falta de gravar aqui para o vídeo, porém minha rotina anda bem maluca. Inclusive eu comentei lá no meu Instagram sobre isso, me segue lá. Inclusive por conta disso, agora eu vou postar só um vídeo por semana, toda terça-feira, vídeo novo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um pré-química bem fortalecedor, porque com fé em Deus semana que vem eu faço meu retoque de raiz, porque eu já não aguento mais. Minha raiz tá gigante. E eu quero mostrar para vocês como é que tava o cabelo, tá? Antes da gente começar a fazer rotina capilar, meu cabelo tem três dias desde a última vez que eu lavei. E dessa vez eu usei sim fonte de calor, porque eu queria estar bem linda. Puxou que eu fui de The Weekend. Quem aí gosta de The Weekend? Pois é, eu fui pro show dele. E esse é o meu cabelo. Três dias sem lavar. Está embaraçado. Vou aproveitar e desembarassar aqui com vocês. E hoje eu vou fazer pré-pull aqui no vídeo, porque eu nunca mais fiz pré-pull aqui nos vídeos. E hoje a gente vai ter pré-pull também. Vou aproveitar que a proposta do vídeo de hoje é fortalecimento. E o pré-pull também vai ter essa pegada de fortalecimento. E o pré-pull que eu vou usar vai ser esse da Scala Genetics, que promete força, brilho e hidratação. E a gente quer muita força nesse cabelo antes de meter química nele. Não só química, como fonte de calor também, né? Que eu acho que é um vilão maior que a química, mas vamos lá. Ó. Ó. Passando esse escalinha aqui pelo comprimento do meu cabelo. Ah, gente. Lembrando que todos os produtos que eu for usar aqui nessa rotina capilar, vou deixar link confiável pra você comprar na descrição e nos comentários, beleza? Prontinho, pré-pull aplicadinho no cabelo. Eu vou aguardar uns minutinhos, não vou esperar muito, mas vou esperar um pouquinho. Colocar o cabelo na toquinha enquanto isso. Só porque eu gosto mesmo. Vou esperar uns minutinhos com pré-pull no cabelo. E eu já apareço aqui com o meu cabelo lavado e mostro tudinho pra vocês o que eu vou usar nessa rotina, beleza? Até daqui a pouco. Galera, voltei com o meu cabelo lavadinho de shampoo. E o shampoo que eu usei hoje foi esse shampoo aqui da OGX e vou usar a máscara dessa linha também. Esse shampoo é maravilhoso. Ele não resseca meu cabelo nada, nada, nada. E eu sinto que tanto ele quanto a máscara deixa o meu cabelo muito forte. Se vocês olharem os últimos vídeos que eu postei usando essa máscara, vocês vão ver que eu comento exatamente isso. Eu sinto que o cabelo fica extremamente forte. E é isso que eu quero fazer no meu cabelo hoje. Eu quero um cabelo mais forte pra receber a química. Então vamos lá, né? E como eu falei, a máscara que eu vou usar é a mesma máscara da linha. Essa máscara é maravilhosa. Muito boa. Tô doida pra testar outros produtos dessa marca porque eu tenho gostado muito. É uma máscara que tem um creme bem consistentezinho. Gosto. E tem uma ação rápida no cabelo. Fica de 3 a 5 minutos, se eu não tiver ainda nada. E, gente, eu estou tão focada em fazer reconstrução nesse pré-química porque eu tava conversando com uma seguidora que sempre... Tem muito tempo já que ela me acompanha. Desde o início a gente de vez em quando conversa, que é a Lituânia. E ela tava me contando a experiência dela de pré-química. E ela disse que fez duas rotinas capilares com etapa de reconstrução, usando a mesma máscara. E segundo ela, ela viu uma diferença muito grande no resultado do cabelo. Que o cabelo não ficou fragilizado depois. Ficou muito mais forte. Ela disse que no pós-química ela fez hidratação e nutrição. E que o cabelo dela ficou maravilhoso. E ela insistiu muito pra eu fazer. Então eu vou fazer, né? Porque meu cabelo tá aqui pra isso. De vez em quando eu trago umas coisas diferentes aqui no canal. Testar no meu cabelo. Pra depois vocês decidirem se querem fazer no cabelo de vocês ou não. E é por isso que eu vou fazer. Provavelmente vou fazer a mesma coisa que ela. Vou usar essa máscara novamente na outra rotina capilar. Na minha próxima rotina capilar. Que eu não vou gravar aqui pro canal. Porque eu já quero gravar o próximo vídeo. Meu retalho de raiz. Gente, meu cabelo está gigante. Minha raiz está, sim. Enorme, enorme, enorme. E eu recebi um comentário no meu último vídeo. De uma seguidora. Não sei se é seguidora. Mas uma pessoa que comentou assim. Ah, mas... Perdão por falar. Mas seu cabelo não cresceu tanto por causa do tônico. E sim porque... Voltou. Voltou alisamento. Alguma coisa assim que ela comentou. Porque... Como vocês viram, né? No meu último retoque de raiz. O alisamento não ficou tão bom como das últimas vezes. Aí... Eu comentei com ela que realmente meu cabelo não ficou tão liso como das outras vezes. Porém, meu cabelo sim cresceu muito por causa do tônico que eu estou usando. Que é maravilhoso. Vou passar um pouquinho mais só e vou enrolar. E... Quando eu medi lá quanto tinha crescido de cabelo. Eu medi a partir realmente do crescimento do cabelo. E por que eu sei? Porque desse lado eu tinha conseguido alisar bem. Do lado de cá, não. Então eu fiz a medida do lado de cá. Levando em consideração a raiz crescida e a diferença. Então eu sei, gente. Quando cresceu e quando não cresceu. E eu já prestei atenção justamente nisso. Porque eu sabia que alguém ia ficar com essa dúvida. Ia se questionar. E eu não estou aqui para enganar ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Outra coisa é que... Se vocês que assistem meus vídeos sabem como é meu cabelo. Imagina eu que vejo meu cabelo todo santo dia. Que abro meu cabelo. Eu olho por dentro. Olha como é que está atrás com o espelho. Olha na frente. Vejo cada partezinha do meu cabelo crescendo ou não. Desenvolvendo ou não. Quebrando ou não. Eu presto atenção em tudo, gente. Então eu não tenho intenção aqui de enganar ninguém. Até porque muita gente comenta aqui que eu sou muito sincera nos vídeos. E eu realmente sou, gente, na vida. Eu não gosto de enganação. Não gosto de falta de educação também. Então eu tento sim trazer minha opinião de verdade sobre as coisas da maneira mais leve possível. Sem ficar uma coisa pesada e chata. E outra coisa que eu também sei que meu cabelo cresceu é porque o comprimento dele, gente, está muito maior do que o da última vez que eu fiz o retoque de raiz. E comprimento não se discute, né? E é só falar isso para vocês. Prontinho, gente. Cabelo enluvado. Vou colocar na touca de alumínio novamente. Vou deixar uns 5 minutinhos, mais ou menos, no cabelo. E enxago e já apareço aqui o cabelo condicionado, beleza? Até daqui a pouco. Gente, e justamente nessa hora aí, eu comecei a gravar explicando para vocês que eu tinha feito a gravação mostrando várias coisas e simplesmente não estava reconhecendo o áudio. O meu microfone tinha descarregado. Só que o que eu não sabia é que nessa parte da gravação, eu também estava sem conseguir gravar meu áudio porque o microfone estava sem bateria. Tinha ligado ele, tinha esquecido de ligar. Mas aí eu estava explicando que eu tinha já feito o tratamento, enxaguado e usei o Replastia como condicionador. E aí, como finalizador, eu acabei usando o resgate imediato da Eudora por ele ter uma proposta de reconstrução. Então, como eu estava querendo trazer bastante reconstrução, bem fortalecimento para o cabelo, esse tratamento da Eudora tem essa proposta. Então, foi o que eu acabei usando para finalizar meu cabelo. E também eu expliquei aí que eu usei meu tônico Dense Hair da L'Oreal, que é maravilhoso. E tudo isso eu mostrei na gravação que eu acabei perdendo. E esse é o resultado do meu cabelo finalizado e molhado. Eu estou mostrando para vocês o comprimento que está. Vou mostrar também atrás como é que ele ficou, o resultado do cabelo. Aí, eu vou explicar que eu vou mostrar a raiz também, para vocês verem como está a minha raiz do cabelo. Após tratamento, dá para ver que a raiz está super grande. E eu comento também que eu já não aguentava mais, que eu estava doida para fazer meu retoque de raiz, porque está bem difícil. Aí, eu aproveito para mostrar para vocês também por dentro como é que está a raiz do meu cabelo. Não dá para ver tanto, porque a gente acaba esticando sem querer, mas eu tentei mostrar um pouco para vocês de como está a raiz. E eu falei também que quando a minha raiz está super alta, eu não gosto de fazer essas divisões na horizontal, porque acaba inchando muito a minha raiz e fica depois difícil de arrumar o cabelo, quando a raiz está muito inchada. Então, eu prefiro fazer essas divisões na vertical, porque aí o cabelo fica menos inchado depois que ele seca. E eu falo que eu vou deixar meu cabelo secando naturalmente e mais tarde vou aparecer aqui para mostrar o resultado do cabelo seco naturalmente e fazer a toca nero com vocês, tá bom? Beijinhos e desculpa aí a gravação por cima do vídeo. Voltei, gente. Como vocês puderam ver, eu tive um probleminha técnico aí, mas espero que dessa vez dê certo. E este é o resultado do meu cabelo seco. Está um pouquinho úmido, muito levemente, mas eu diria que está uns 95% seco, sabe? E este é o resultado, tá? Sem fonte de calor, como vocês já sabem. E eu queria falar para vocês que, assim, não estou sentindo meu cabelo super macio, super sedoso. Está macio, está gostosinho, mas assim, já fiz outras rotinas capilares que eu senti, assim, o cabelo melhor ao toque. Porém, como eu fiz uma rotina capilar super reconstrutiva, está dentro do esperado para a rotina capilar. E agora eu vou fazer a minha toca nero. Ah, eu quero mostrar para vocês como está a minha raiz com o cabelo seco, tá? Assim dá para ver bem a diferença de onde cresceu e onde não alisou. Vocês conseguem ver? Aqui, daqui até aqui, crescido. Daqui para cá, é que está um mundo lado. Aqui também, não sei se esse lado vê mais. E é isso, gente. Agora eu vou fazer a minha toquinha nero. Mas antes eu vou passar um olho no cabelo. E já que eu passei tanta coisa pesada, agora eu vou passar o meu óleo mais leve. Inclusive, é o óleo que eu mais gosto. Que é o óleo extraordinário da Euseve. Meu óleo favorito de todos os tempos. Gente, meu óleo da Lula está acabando. Eu vou comprar mais. Ai, com fé em Deus, eu faço este retoque de raiz essa semana. Ai, vamos lá para o toquinha nero. Vou fazer igual eu fiz da última vez. Não estou querendo arriscar muito porque minha raiz está muito alta. Então, eu vou fazer do jeito que deu certo para mim. Mas depois eu vou testar mais técnicas de toquaneiro. Gente, definitivamente essa máscara, eu não sei o porquê, mas sensação de cabelo literalmente forte. Eu não sei se deixa o cabelo mais grosso, mas realmente essa máscara dá essa sensação no cabelo da gente. De cabelo bem forte. Vale muito a pena. Toquinha nero. E prontinha minha toquinha de cetim, que é minha escudeira, para eu não ficar parecendo espermatozoide. E vou deixar a toca aqui, gente, provavelmente até amanhã, porque eu sinto que quando eu durmo com a toca, o resultado do cabelo fica melhor. Me julguem. Mas para vocês, já já eu apareço aqui com o resultado final dessa rotina capilar pré-química, preparando meu cabelo para retoque de raiz. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom dia, gente. Voltei aqui no dia seguinte para ver o resultado da toca nero e do tratamento que eu fiz ontem. Vamos ver se deu certo ou não. Como eu fiz ontem uma rotina capilar bem reconstrutora, então o cabelo não ficou assim tão macio, levinho, como costuma ficar. Então vamos ver o que deu essa rotina capilar de hoje. Vamos lá. Levando em consideração que a toca saiu do cabelo essa noite um pouquinho. Então eu dei um jeitinho de colocar a toca de novo. Eu não sei como é que vai ser. E aqui atrás está bem emboladinho, mas vamos lá. Aqui a raiz alta que eu joguei para cá ficou inchada. Vocês estão vendo? O resultado do comprimento ficou bom, mas... Bom, vou embora. Deixa eu passar um olhinho reparador, né? Para ver se dá um jeito nesse inchado da cabeça. Aí eu tenho que fazer esse retoque de raiz. Essa semana não tem jeito. Já está me atrapalhando demais. Vou mostrar para vocês como ficou atrás. Aqui está bem inchado, ó. Porque a raiz está bem alta. Então ficou super inchado. Quando eu passo o peito aqui é um calço. Mas enfim, gente. Esse é o resultado da minha rotina capilar. De hoje o cabelo está pesado um pouco, mas vamos seguindo, né? Que a gente quer fortalecer esse cabelo para a química. E vamos ver. Vamos ver se vale a pena ou não fazer essas reconstruções. Alguém já fez isso? Me conta aqui se vocês já fizeram. O que é que vocês acham? O comprimento do cabelo. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima.